Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esta linda flor margarida. Olha que amor que ficou esta flor, gente! Ela é fácil, rápida e muito econômica. Com esta flor dá para você fazer vários tipos de trabalho, gente, como caminho de mesa, jogos de banheiro, colchas, almofadas, enfim, uma infinidade de trabalhos com esta linda flor. Antes de começar a nossa aula, quero convidar vocês para fazer parte do nosso canal. Se inscrevendo aí, gente, assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar, tudo isso é muito importante para o nosso canal. Desde já, agradeço de coração cada um de vocês. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Olha que fofura que é esta flor, gente! Maravilhosa! Para fazer esta flor, eu vou estar usando a linha Anne, mas você pode usar a Charme, pode usar a Cleia, a Duna, até mesmo o Multicolor Premium, viu, gente? Só vai alterar o tamanho. Pode ser o número 6, pode ser o número 4, não tem problema. Como eu falei, só altera o tamanho. Também vamos estar usando a linha Anne na cor 9368 e a linha Anne na cor 9392. Vamos precisar de uma pérola, a pérola é opcional, certo? E vamos usar uma agulha 2.25 e uma tesoura. Para fazer esta flor, nós vamos iniciar um cordão de oito correntinhas. Vamos virar e laçar a primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. Fechamos o pequeno círculo, nós vamos subir com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vamos voltar no nosso pequeno círculo e vamos sobrepor mais 23 pontos altos. Então, a gente trabalhou oito correntinhas, fechamos com um ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo. Subimos com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Voltamos no nosso pequeno círculo e vamos trabalhar mais 23, a gente vai ter um total de 24 pontos altos, contando com as três correntinhas. Trabalhamos 24 pontos altos, olha, você vem aqui, olha, no primeiro ponto inicial, conta uma, duas, três, a terceira correntinha de baixo pra cima, certo? Olha, você conta de baixo pra cima, laçando a terceira. Feito isso, você vai fazer uma correntinha, vai voltar no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Vai no próximo, um ponto baixo. Então, nós trabalhamos dois pontos baixos, ponto sobre ponto. No terceiro pontinho, você vai sobrepor dois pontos altos, dois pontos baixos dentro de cada pontinho de base. Vai no próximo ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e no próximo, um aumento. O aumento são dois pontos baixos no mesmo pontinho de base. Então, agora, a gente vai trabalhar somente pontos baixos, olha. Um, dois, no próximo aumento. Um, dois, no próximo aumento. Como eu falei, o aumento são dois pontos baixos no mesmo pontinho de base. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Chegamos aqui no nosso último pontinho, olha. Você vem aqui no primeiro ponto inicial, fecha com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha e vai cortar uma pontinha. E vai puxar e amarrar. Agora, a gente vai vir com a Anne Branca trabalhando as pétalas. E a pontinha aí, gente, a gente esconde no avesso entre os pontos com o auxílio da agulha de crochê mesmo. Agora, com a Anne Branca, gente, a gente vai vir em um dos pontos de base, olha. E vamos trabalhar um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, agora a gente vai trabalhar um cordão de nove correntinhas, olha. Uma, duas, três. Olha, eu já vou esconder na pontinha. Quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Feito isso, você vai pular, olha, um ponto baixo, nove correntinhas. Três, seis, nove. Você vai pular a primeira correntinha, vai laçar a segunda e vai trabalhar agora, olha. Dentro de cada correntinha de base, você vai sobrepor um ponto baixo até o finalzinho do cordão de correntinhas. Então, aqui, gente, olha, nós ficamos com um total de oito pontos baixos. Em cima da carreira de pontos baixos, você percebe que nós temos um cordão de correntinhas, olha. Então, você vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalhinho, vai reservar a primeira argolinha e trabalhar na segunda, olha. Laçando a primeira argolinha com um ponto baixo. Feito isso, você vai na segunda argolinha, um meio ponto. E agora, nós vamos trabalhar três pontos altos, um em cada argolinha de base. Olha, uma, vai na próxima, dois. E na próxima, três, certo? Então, aqui nós temos, olha, um ponto baixo, um meio ponto, três pontos altos, um em cada argolinha de base. Na próxima argolinha, nós vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Um, dois. Você vai na próxima argolinha, olha, laçando apenas uma argolinha. Trabalha um ponto alto e volta na mesma com um meio ponto, certo? Feito isso, você vai na última argolinha, olha, laça a última argolinha e trabalha dois pontos baixos. Um, dois. No mesmo pontinho. Faz duas correntinhas. Uma, duas. Vira. E vamos trabalhar na argolinha que a gente reservou. Laçando a primeira com dois pontos baixos. A segunda, você trabalha dentro da mesma argolinha, um meio ponto. Volta no mesmo pontinho, um ponto alto. Feito isso, você vai no próximo, na próxima argolinha e trabalha dois pontos altos no mesmo pontinho de base, certo? Agora, você vai trabalhar três pontos altos. Um em cada pontinho, olha. Um, vai no próximo, dois. E no próximo, três, certo? Feito isso, você vai na próxima argolinha, um meio ponto e um ponto baixo, certo? Olha aqui, está pronta a nossa primeira pétala. Feito isso, você vem aqui na base, pula um, dois, três pontinhos de base, um ponto baixo. Agora, novamente, você vai trabalhar um cordão de nove correntinhas. Trabalhou as nove correntinhas, olha, você pula a primeira, laça a segunda e vai trabalhar agora oito pontos baixos, um dentro de cada correntinha de base. Olha, trabalhou os oito pontos baixos, você vai fazer uma correntinha, certo? Vira e, novamente, vai laçar o primeiro pontinho, apenas uma argolinha, com um ponto baixo, um meio ponto, certo? Olha aqui, um meio ponto e três pontos baixos. Trabalhou os três pontos baixos, um em cada pontinho de base, você vai no próximo e trabalha dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, um, volta na mesma argolinha, dois, vai na próxima e trabalha um ponto alto, volta no mesmo espacinho, um meio ponto, e na última argolinha, você trabalha dois pontos baixos na mesma argolinha de base. Olha, um, volta na mesma, um ponto baixo, duas correntinhas, virou, e já laça a primeira argolinha com dois pontos baixos, olha. Um, volta no mesmo, dois, vai na próxima argolinha, laçando com um meio ponto, na mesma argolinha, um ponto alto, vai na próxima argolinha, trabalhando dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Um, dois. Agora, você vai trabalhar três pontos altos, um em cada pontinho de base. Trabalhou os três pontos altos, olha, vai no penúltimo, um meio ponto, e no último, olha, um ponto baixo. Vem na argolinha, um ponto baixo. Feito isso, olha, você vem aqui, conta um, dois, três, laça o quarto. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com esta mesma sequência de repetições por oito vezes. A gente vem fazendo todo o contorno, olha, temos oito pétalas. Feito isso, você vem aqui, olha, no seu primeiro ponto baixo inicial, e fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, você vai trabalhar uma correntinha, vai voltar no mesmo ponto de base, e vai sobrepor um ponto baixo. Certo? Trabalhou o ponto baixo, agora você vem aqui, olha, na primeira pétala, pula dois pontinhos de base, laçando o terceiro, e agora você vai, em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto baixo. Olha, ponto sobre ponto, somente pontos baixos, até chegar na pontinha da nossa pétala. Então, olha aqui, a gente vem trabalhando, em cima de cada ponto, um ponto baixo. Chegamos na pontinha da pétala, olha, você vem em cima das duas correntinhas, trabalha um ponto baixo, certo? Olha, duas correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Feito isso, você já vem do outro lado, laçando o primeiro pontinho, e em cima de cada ponto de base, você vai sobrepor um ponto baixo, certo, gente? Em cima de cada pontinho, um ponto baixo. Faltando dois pontinhos pra concluir, a gente para. Olha aqui, ó, faltando dois pontinhos. Um, dois. Aí, você vem aqui, ó, em cima deste ponto baixo de base, e vai sobrepor um ponto baixo. Então, assim, a gente vai fazer todo o contorno. Olha, a gente pula os dois pontinhos primeiro, laça o terceiro com um ponto baixo. Então, você viu aqui, olha, ponto sobre ponto, um ponto baixo. Depois, a gente pulou os dois primeiro e começou em cima de cada ponto de base, um ponto baixo. Na pontinha sobre as correntinhas, nós trabalhamos um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Do outro lado, a mesma coisa, ponto sobre ponto. Faltando dois pontinhos pra concluir, a gente parou. Vem em cima do seu ponto baixo de base, um ponto baixo. Na próxima pétala, pula os dois pontinhos, e assim a gente vai fazer todo o contorno. E assim a gente vai fazendo todo o contorno. Olha que lindinha que ela fica. Chegou aqui, olha, no último pontinho, olha, pula um, dois, vem no primeiro ponto inicial, fecha com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, e vamos cortar essa pontinha, tá? E essa pontinha aqui a gente puxa, amarra e esconde no avesso entre os pontos. E olha que linda que já tá ficando a nossa florzinha. Vamos agora pra segunda carreira de pétalas. Agora aqui, gente, pra trabalhar as pétalas, nós pulamos três pontinhos, né? Olha, um ponto baixo, pulamos três de base, um ponto baixo, certo? Agora aqui, a gente vai trazer as pétalas pra frente, certo? Então, aqui nós temos três pontinhos, olha, um, dois e três. No do meio, pula um, no próximo, nós vamos prender a nossa linha branca, nossa ane branca, certo? E vamos trabalhar agora dez correntinhas. Na primeira, nós trabalhamos nove correntinhas, agora a gente vai trabalhar dez. Então, nós trabalhamos, olha, um ponto baixo, dez correntinhas. Vamos pular a primeira correntinha, laçar a segunda, e vamos trabalhar dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo. Então, a gente vai ter um total de nove pontos baixos. Olha, trabalhamos nove pontos baixos. Você vê que é a mesma coisa da primeira pétala, olha. A única diferença é que, ó, vamos virar, laçar a primeira argolinha, vamos trabalhar um ponto baixo, certo? Olha, um ponto baixo. No próximo, um meio ponto, olha. E agora, nós vamos trabalhar quatro pontos altos. É a única diferença que na primeira carreira de pétalas, nós trabalhamos três pontos altos. Olha, aqui a gente trabalha quatro. A mesma coisa que foi feito na primeira carreirinha, olha. Então, você vai trabalhar um ponto baixo, um meio ponto, quatro pontos altos. Depois, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto e um meio ponto. E no último, dois pontos baixos. Então, olha aqui, gente. A única diferença é isso aqui, que na carreira, primeira carreira, nós trabalhamos três pontinhos altos. Aqui a gente trabalha um, dois, três e quatro. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto e um meio ponto. E dois pontos baixos. Duas correntinhas. Vira, laça a primeira argolinha do outro lado, já trabalhando dois pontos baixos. Você vê que é a mesma coisa que a gente fez nas pétalas, na primeira carreirinha de pétalas, olha. No próximo, a gente faz um meio ponto e um ponto alto. E no próximo, a gente trabalha dois pontos altos na mesma argolinha. Trabalhou os dois pontos altos, agora a gente trabalha quatro pontos altos, um em cada pontinho de base. Aí, você trabalhou os quatro pontos baixos, olha. Um, dois, três, quatro. Um meio ponto, um ponto baixo. Feito isso, olha, você vem bem no meinho da próxima pétala, olha. Nós temos três pontinhos, tá vendo? Aí, você pula o primeiro, laça o segundo, com um ponto baixo. E sobe novamente com um cordão de dez correntinhas. E assim, a gente vai fazer essa sequência de repetições por oito vezes. A gente vem fazendo todo o contorno, olha. Trabalhamos a última pétala. Vem aqui, no primeiro ponto inicial, que é o ponto baixo, olha. Leva a agulha, emenda com um ponto baixíssimo. Emendou com um ponto baixíssimo, você vai fazer uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base, um ponto baixo, olha. Então, nós trabalhamos ponto sobre ponto, olha, um ponto baixo. Você vai fazer a mesma coisa que você fez na primeira carreira de pétalas. Vai pular um, dois, vai laçar o terceiro e vai fazer a mesma coisa. Em cima de cada ponto de base, você vai sobrepor um ponto baixo. Então, aqui, olha. Pulamos o primeiro, dois, ó. Um, dois, e laçamos o terceiro. Ponto sobre ponto, somente pontos baixos, até na pontinha da pétala. Na ponta da pétala, olha, você vem em cima da correntinha e trabalha um ponto baixo. Duas correntinhas, volta no mesmo pontinho de base, laçando já o primeiro ponto com um ponto baixo. E vai trabalhar em cima de cada ponto de base, você vai trabalhar um ponto baixo. Olha aqui, ó, faltando dois pontinhos. Um, dois. Você vem em cima do seu ponto baixo e trabalha ponto sobre ponto, um ponto baixo. Feito isso, vai na próxima pétala, já pulando dois pontinhos, laçando o terceiro. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com esta mesma sequência de repetição. Então, um ponto baixo, pula dois, ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Na ponta, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Aí, vem novamente, ponto baixo, ponto baixo, faltando dois pontinhos, separa. E vem em cima do seu ponto baixo de base e trabalha um ponto baixo. Vai na próxima. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Olha que linda que fica, gente. Fica perfeita. Chegamos aqui, olha, no último pontinho, olha, faltando dois pontinhos, a gente para. Vem no primeiro ponto inicial, que é o ponto baixo. Fecha com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha e vamos cortar uma pontinha. E essa pontinha, a gente esconde no avesso, entre os pontos. Olha que amor que fica a flor, gente. Olha que linda. Olha aqui. Fica perfeita, perfeita. Agora, nós vamos trabalhar as folhas. Agora, com a linha Anne Verde, olha, você vai virar a sua florzinha no avesso, certo? Olha aqui. Atrás, bem no meinho aqui, olha, tá vendo? Nós temos esse pontinho aqui. Então, você vai vir neste pontinho e vai prender com um ponto baixo. Olha aqui, ó. Certo? Você trabalhou um ponto baixo? Agora, nós vamos trabalhar um cordão de doze correntinhas. E vamos escondendo, olha, bem no meinho, lá no primeiro pontinho. Olha, deixa eu focar bem certinho pra você ver. Olha, tá vendo? Bem no meinho atrás, no avesso da pétala. Você vem no primeiro pontinho aqui no meio e prende um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar doze correntinhas. Então, nós trabalhamos, gente, dez correntinhas, certo? Doze, desculpa. Vamos pular a primeira, laçar a segunda. E agora, nós vamos trabalhar dez pontos baixos, olha. Pula a primeira, laça a segunda. E vamos trabalhar dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo por dez vezes. Olha aqui, nós trabalhamos dez pontos baixos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixamos uma correntinha sem trabalhar, certo? Que essa correntinha vai ficar pra fazer a vez de um espaço. Então, ficou um ponto baixo, uma correntinha, tá? Agora, dez pontos baixos, uma correntinha. Você vê que é a mesma coisa que a gente fez nas pétalas. Só aumenta a quantidade de pontos altos, olha. Um ponto baixo, vem no segundo, um meio ponto, certo? E agora, sempre laçando a argolinha. Agora, nós vamos trabalhar cinco pontos altos. Um em cada pontinho de base. Trabalhamos cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai fazer agora a mesma coisa que você fez nas pétalas, olha. Dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Um, dois. Na próxima, um ponto alto. Olha, na próxima argolinha, um ponto alto. E na mesma argolinha, um meio ponto, olha. Um meio ponto. E na última argolinha, você vai trabalhar dois pontos baixos no mesmo pontinho de base, certo? Feito isso, olha, a mesma coisa, gente. Duas correntinhas, uma, duas. Laça a primeira argolinha do outro lado com dois pontos baixos. Um, dois. Vai na próxima argolinha, olha. Um meio ponto. Volta na mesma argolinha de base, um ponto alto, olha. E na próxima, dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Um, dois. E aí, agora, você faz a mesma coisa que você fez do outro lado. Cinco pontos altos, um meio ponto e um ponto baixo. Então, olha aqui, olha. Trabalhamos cinco pontos altos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Meio ponto, um ponto baixo. Uma correntinha. Aí, você vem aqui, olha. Bem no meinho da pétala, no primeiro pontinho. Olha. No avesso, olha aqui, ó. Tá vendo? Bem no meinho. Você leva a agulha, laça, um ponto baixo. Então, olha aqui, gente. A mesma coisa que a gente fez na pétala branca. Olha, um ponto baixo. Trabalhamos doze correntinhas. Pulamos a primeira, laçamos a segunda. E trabalhamos dez pontos altos. Dez pontos baixos, deixando um pontinho de correntinhas. Olha, então, ficou um ponto baixo e um correntinho. Aí, a gente laçou. Um ponto baixo, um meio ponto, cinco pontos altos. No próximo, dois pontos altos no mesmo pontinho de base. No próximo, um ponto alto, um meio ponto. E no último, dois pontos baixos. Duas correntinhas, viramos dois pontos baixos. No próximo, um meio ponto, um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco pontos altos. Um meio ponto e um ponto baixo. Uma correntinha. E vem bem no meinho da nossa pétala. Ó, tá vendo? Bem no meinho. E prende no primeiro pontinho lá, um ponto baixo. Então, você vê que é a mesma coisa que a gente fez aqui aí. E você sobe novamente com doze correntinhas. Trabalhou as doze correntinhas, você vai pular a primeira, laçar a segunda. E vai trabalhar agora dez pontos baixos. Um em cada pontinho de base. Vai deixar a última correntinha sem trabalhar. Olha, trabalhamos dez pontos baixos. Olha, ficou uma sem concluir. Aí, você faz uma correntinha, vira, laça a primeira com um ponto baixo. A segunda com um meio ponto. E aí, você vai trabalhar cinco pontos altos novamente. Trabalhou cinco pontos altos. No próximo pontinho, você trabalha dois pontos altos no mesmo pontinho. No próximo, um ponto alto e um meio ponto. E na última argolinha, dois pontos baixos. Aí, você faz duas correntinhas, vira, já vem na primeira argolinha aqui, ó, laçando a primeira argolinha, certo? E já trabalha nesta argolinha dois pontos baixos. Olha, um, dois. Na próxima, um meio ponto. Voltando na mesma com um ponto alto. E na próxima, você trabalha dois pontos altos no mesmo ponto de base. Trabalhou os dois pontos altos. Agora, você vai trabalhar cinco pontos altos, um em cada pontinho de base. Cinco pontos altos, um meio ponto e um ponto baixo. Trabalhou o último pontinho, que é o ponto baixo. Você faz uma correntinha. E vem aqui, olha, na próxima pétala, bem no meinho da pétala, olha. No primeiro pontinho, você laça e trabalha um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com esta mesma sequência de repetições por oito vezes. Chegamos aqui, olha, na nossa última folhinha. Você vem e faz uma correntinha, né? E vem no primeiro ponto baixo, aonde a gente iniciou. Olha, leva a agulha, fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo? Você vai trabalhar uma correntinha. Vai voltar no mesmo pontinho de base, um ponto baixo, certo? Vem aqui, olha, e pula dois pontinhos, laça o terceiro. E a mesma coisa que a gente fez nas pétalas, gente. Em cima de cada ponto de base, você vai sobrepor um ponto baixo. Fazendo essa sequência de repetições até chegar na pontinha da folha, certo? Então, é a mesma coisa. Olha que lindinho que vai ficando. Chegou na pontinha, você trabalha um ponto baixo, duas correntinhas. Volta no mesmo espacinho, um ponto baixo. Feito isso, novamente, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto baixo, certo? Até o finalzinho, faltando dois pontinhos. Faltando dois pontinhos, você, olha, um, dois. Vem aqui em cima do ponto baixo de base, do meio, ponto sobre ponto, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente, com essa mesma sequência de repetições. Chegou aqui na última folhinha, ó, você vem no primeiro ponto baixo inicial, leva a agulha, laça e fecha com um ponto baixíssimo, certo? Olha aqui. Fechou com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta uma pontinha, puxa. E essa pontinha a gente vai esconder no avesso, entre os pontos. E olha aqui que mimo, gente. Olha que amor que fica esta florzinha. Olha, agora a gente vai pôr a pérola. A pérola você vai cortar um pedacinho de linha, passar no meio da pérola. Aí você põe aqui, puxa a pontinha, uma pontinha pra baixo, a outra pra outra. E atrás, a gente vai amarrar. Você traz as duas pontinhas pro avesso, olha. E vai dar vários nozinhos, tá, gente? Pra não escapar, olha. Bem amarradinho. Olha que amor que ficou a nossa flor, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Olha que mimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.